Bruninho Precel, o garoto do piseiro Quando ela chega a agir da multidão Toda a galera se reúne no salão Para admirar o seu jeito de dançar Dança no sordo, rebalance e parar E o Dylan olhou do jeito dela Será que tem um chance pra dançar com ela? Admita e não deixou encastar Oh meu Deus quem vai chamar a docinha pra dançar Chama a patricinha pra dançar Ajunta que o coração já vai tocar Não deixe a galera perceber Se ela dá um fora em você Chama a patricinha pra dançar Chama, chama Ajunta que o coração já vai tocar Não deixe a galera perceber Se ela dá um fora em você Eita bagaceira, boa menino! Vai! Quando ela chega a agir da multidão Toda a galera se reúne no salão Admiram o seu jeito de dançar Dança no sordo, rebalance e parar Quando ela chega a agir da multidão Toda a galera se reúne no salão Admiram o seu jeito de dançar Dança no sordo, rebalance e parar E onde longe, ae! Sena que tem o chance pra dançar com ela Admita e não deixou encostar Oh meu Deus quem vai chamar essa lourinha pra dançar Chama a patricinha pra dançar Ajunta que o Roberto vai dançar Não deixe a galera perceber Se ela dá um fora em você Chama a patricinha pra dançar Chama, chama Ajunta que o coração já vai tocar Não deixe a galera perceber Se ela dá um fora em você Bruninho Pressão O garoto do piseiro Eu pisei na bola, sei que vacilei Na cama muitas vezes não te procurei Andava até um instante pensando em qual é Foi um povo, foi um povo Do seu bicho amar Mas agora passou tudo, tudo o que vier Eu te quero em nossa cama Vem pra mim, minha mulher E o quê? Eu preciso de alguém Que me dê carinho Que me dê amor Amor, amor Que faça eu falar Faça eu gostar Que me mata por amor Eu preciso de alguém Que me dê carinho Que me dê amor Amor, amor Que faça eu falar Que faça eu gostar Que me mata por amor É assim É me bater, me bate É me morder E bate, 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 bate Sei que você pode É me bater, me bate É me morder, me bode E bate, 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 bate Sei que você pode Te amo, te beijo, te joga na cama Sou o teu gato Sou o teu moleque Te amo, te beijo Eu te jogo na cama Sou o teu gato Sou o teu moleque Agora tô em cima E você tá embaixo Vou te fazer Gata safada Agora tô em cima E você tá embaixo Vou te fazer Gata safada Quer me bater, me bate É me morder, me bode Bate, bate, bate Morde Sei que você pode Quer me bater, me bate É me morder, me bode Me bate, bate, bate Morde Sei que você pode Eita bagaceira Boa, menina Senhor Vem dançar Me curtindo, vem E pode me bater Pode me morder Eu quero só você Amor, amor E pode me bater Pode me morder Eu quero só você Amor, amor E pode me bater Pode me morder Eu quero só você Amor, amor Quer me bater, me bate Quer me morder Me bate, bate, bate Morde Sei que você pode Quer me bater, me bate, quer me molde, me molhe Bate, 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 molhe, sei que você pode Estou querendo essa gata, fiquei ligado nela É a mais linda que já vi, eu vou parar na nela Seu medo sobra sem os cabelos, dá pra sentir o cheiro E dá pra ver no seu olhar, que pode enrolar Hipnotizou com o seu jeito, cê lutou E deixou maluco, eu tô dodinho de amor É a coisa mais linda, nunca vi, eu sinto mal Eu vou cair na tela, por favor, não leva mal Não, não, não Eu vou despremer na parede, te chamar de lagartixa, amor Eu vou te deixar o fim, eu vou te dar banho de lembra Até o meu cair da boca, amor Eu vou te deixar o fim Eu vou despremer na parede, te chamar de lagartixa, amor Eu vou te deixar o fim, eu vou te dar banho de lembra Até o meu cair da boca, amor Eu vou te deixar o fim, eu vou te dar banho de lembra Afim de mim Afim do rei aqui Afim, afim de mim Afim de mim Afim do rei aqui Bruninho Pressão O Garoto do Piseiro Aí a pressão vai Vai dançar aí, lá vai E quero ver quem me segura no swing louco Quero ver quem bota em bordeira Quero ver quem bota pra quebrar Quero ver quem dança balançando a sua bandeira Olha quem tá dentro quer ficar Olha quem tá fora, pra dentro é quem tá gostoso Começou, não pode mais parar Mexe que remexe, remexe Quero ver você dançar Quero ver você mexer E dança sem parar Dança pra valer Vai mexendo até embaixo E se mexer E dança sem parar Dança pra valer Quero ver você dançar Quero ver você mexer E dança sem parar Dança com a ziva E mexendo até embaixo Você mexer E dança sem parar Dança pra valer Quero ver quem me segura no sumir que louco Quero ver quem bota em baladeira Quero ver quem bota pra quebrar Quero ver quem tá se abalançando a suadeira Olha quem tá dentro, vai Olha quem tá fora, pode entrar quem tá gostoso Começou, não pode mais parar Bora mexer assim, vai Quero ver Você mexer e dança sem parar Dança pra valer, vai mexendo até embaixo Quero ver você mexer e dança sem parar Dança pra valer, quero ver você dançar Quero ver você mexer e dança sem parar Dança pra valer, vai mexendo até embaixo Quero ver você mexer e dança sem parar Dança pra valer De coração pra coração Quero te pedir perdão Sem perito é sentimento Não consigo compreender Como pude amar você E deixar você embora As noites não eu durmo Quando sonho eu te procuro Acordo e não, cadê você? Dessa vez, meu bem, eu juro Te prometo e te asseguro Dessa vida amassa você Raio de sol da minha vida Você é a minha estrela guia Meu arco-víris, natureza A você é pura Vem me dar amor Vem me dar prazer Pois não vivo sem você Vem me dar amor Vem me dar prazer Pois sou louco por você Vem me dar amor Vem me dar prazer Pois não vivo sem você Vem me dar amor Vem me dar prazer Pois sou louco por você De coração pra coração Quero te pedir perdão Sem ferir teu sentimento Não consigo compreender Como pude amar você E deixar você ir embora As noites eu não durmo Quando sonho te procuro Acordo e não cadê você Tensa ver, meu bem, eu juro Te prometo e te asseguro Dessa vida amar, só você Raio de sol Da minha vida Você é minha estrela guia Meu arco-íris A doença Pra você é pura beleza Vem me dar amor Vem me dar prazer Pois não vivo sem você Vem me dar amor Vem me dar prazer Pois sou louco por você Vem me dar amor Vem me dar prazer Pois não vivo sem você Vem me dar amor Vem me dar prazer Pois sou louco por você Vem me dar amor Vem me dar amor É Bruninho Bressão, viva Vem me dar amor Se tem muita mulher no salão A gelada pra gente tomar O bruninho dançando um gregão A galera vai se arretar Com uma moça, costa e outra pra cima Segura, dá um tratom nessa menina Dá um cirô, dá um cirô Que delirô, dá um cirô A camisa começa a suar O coração bem pode bater Um abraço pra lá e pra cá A Eliane vai se envolver Gostosa, ui papai E a tia vem dançar Dá um cirô, dá um cirô Que delirô, dá um cirô E a tia vem dançar A tia, a tia vai, vai E o braço óbvio Tchau, braço legal Essa música é a cara dela E ela põe a mão na cabecinha e vai descendo, descendo, descendo Sem parar Ela põe a mão da cinturinha e vai girão Girão, 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 girão Girão, tô sem dançar Esse meu brega é carimbão Esse meu brega é carimbão Esse meu brega é carimbão Assim Esse meu brega é carimbão Esse meu brega é carimbão Esse meu brega é carimbão Vai Ela põe a mão A cabecinha vai descendo, 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 descendo sem parar Ela põe a mão na cinturinha e vai girando, 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 girando sem caçar Esse meu brega é carimbó É sucessinho Agora eu botei o pé, vai, vai Aí, manja Vai pra cá E o braço, óbvio Chama-se, vem Ainda me lembro do nosso primeiro beijo No primeiro olhar Naquele encontro casual Você me beijou, estava tão apaixonada Que loucura, que paixão Tanto amor, meu amor Que loucura, que paixão De nós dois, meu amor É o amor Que loucura, que loucura, que paixão De nós dois, meu amor E ainda me lembro do nosso primeiro beijo Não dá para esquecer você É, com o amor Só naquela se alvo Só naquela se alvo já Fala de as teclas Oh, oh, oh Vamos mais uma assim, vai Joga pra cima Vim, vim, chum Vim, vim, chum Vim, vim, chum Vim, vim, chum E agora o que restou O quê? São lembranças de um grande amor Você foi muito especial Mas que legal Tô de férias hoje Agora eu te desejo felicidade É de coração, é pura verdade Você merece ser feliz como outro alguém Como estava com você Era tão gostoso também O teu sorriso Era carinhoso Quanto tempo que paixava Só meu nome deu É assim Agora o que me resta É encontrar alguém Que tenha as qualidades Que você tem Que a família dela Não interfere no romance é doido Yeah Só pode dizer que já estou legal A produra de uma mina Especial Que essa menina, meu amor Não pode ser você Ou pode ser você A gente terminou E agora o que restou Eu gostava com você Obrigado, meu amor Que essa menina, meu amor Não pode ser você Não pode ser você Vai, alegão Para, branquinho Ombro do Facebook, meu amor Oh, oh, oh E aí Chama pra cima, menininho Pensa do regional e empresa hoje, olha Pra você, Leone Transcrição e Legendas Pedro Negri